Bom galera, no vídeo de hoje você vai ver... Eu vou conseguir correr aqui, tá aqui, corre, eu não consigo correr, não, me matou. Opa, e aí mano, beleza, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o X-Buninho, pode ver que tá até uma música alta aqui, deixa eu abaixar um pouquinho. Que a gente tá no jogo de terror aqui, mano, e agora são 1h21 da manhã, eu não tô brincando, velho. E tipo, a gente vai ver se esse jogo é pra, mano, que aqui é super xantão, velho, que não tem isso não, né X-Buninho. Eita preula, Duda. Eita preula, Duda. Do nada, Duda, começou a ficar escuro o bagulho. Ô, Duda, to... Corre, Duda. É um monstro, eu acho, Duda. Duda, o que é que tá acontecendo aqui, Duda? A gente tá no meio da floresta, do nada. Eita preula, Duda. Ai, fica preula, Duda. Oh, fica perto de mim, mano. Você vai ficar, vou ficar, vou ficar, vou ficar, vou ficar. Duda, você vê que essa lanterna lixo não funciona, Duda. É, ó, funciona só um pouquinho. Ah não, é, funciona só um pouquinho. É o bicho? Não, não, é o cara doido, eu tô arrepiado, Duda. Tem uma casa aqui, tem uma casa aqui, tem uma casa É a fiação, doido, a fiação Olha os esqueletos aqui Tem um cara morto, mano Caraca Esqueleto muito louco Olha você aqui, Bruno, você daqui a pouco Cadê você, cadê você, doido? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, olha lá O bagulho dá choque, doido O cara veio consertar, é isso? Acho que é, cadê os monstros, doido? É isso que eu tô criado, mano Corre, doido, corre Corre, doido Tá aqui, doido, tá aqui Corre, eu não consigo correr, doido Não, me matou Caraca, doido Corre, meu Deus Ah, não, eu tô vivo, velho Não corri, meu Deus, mano Tô vivo, tô vivo Cadê você, aqui você, aqui você Cara, me não assusta não, mano Caraca, que susto Sai, eu não tô podendo correr Calma, fica calmo, respira Tem uma casa aqui, ó Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Tá trancada Cadê você, Edu? Cadê você, Edu? Cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui Mano, cadê você? Eu acho aqui, eu acho aqui Olha os caras morrendo Os caras tão gritando, socorro Os caras tão morrendo Ai, mano Meu Deus, ai, o que que é isso aqui, né? O que que é isso aqui, né? Ai, tem mais esqueleto aqui, velho Calma, cadê, cadê? Eita, peão, doido Eita, peão, doido O moço tá transmido O moço Corre, doido Corre, corre Sai, corre Eu não consigo, eu tenho a barbeira Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ele tá vindo Eu não consigo correr não, doido Meu Deus do céu Você amou, eu estímulo, não foi morto Ai, caraca, doido Calma, doido, calma Cadê o monstro? Cadê o monstro? Relaxa, doido Ai, caraca, que susto Calma, calma, eu tô de boa Tá tudo tranquilo Tá acontecendo nada Relaxa Eu renasci aqui, mano Cadê você? Cadê você? Vamos andar junto Tá, mas cadê você, mano? Eu não sei, eu tô no meio do nada, doido Tô com o maior medo Doido, meu Deus doido Eu tô lascado aqui Eu tô sozinho, doido Mano Eita, peão, doido Calma, eu ouvi o barulho Eu ouvi o barulho Eu ouvi o barulho Eu tô ouvindo o bicho Eu tô ouvindo o bicho Eita, peão Aí, ele tá quebrando Eu ouvi um susto Eu ouvi um susto Eu ouvi um quebrando Mano, alguém tá morrendo Matou alguém, matou alguém Matou alguém Matou de novo Calma, doido Tá aqui, doido Tá aqui, tá aqui Tô na casa Tá matando, doido Tá correndo a 10 mil, doido Socorro, doido Socorro, doido Socorro, doido Ajuda, doido Eu não sei o que é Fica peão, doido Ajuda, doido Ajuda Sai, sai, sai Sai Matou Matou, galera Ai, o próximo vai ser eu, mano Deixa eu correr Ai, eu não consegui correr, véi Você aqui, você aqui Aqui, aqui, aqui Ó uma carta aqui Vamos ver essa carta Eu vi É uma pistola É tipo uma condenada É tipo uma condenada É onde que tem uma pistola Eu acho É que tem uma pistola Ó, é uma condenada, ó Menos 203, 17, 32 Onde que é isso? Como que você sabe? Mano, eu não sei Tem que ter algum jeito da gente ver, eu acho A pistola Eu acho que tá lá naquele saco de lixo lá Eu tô falando baixinho, ó Porque, tipo, eu tenho que falar baixo Porque todo mundo tá dormindo Aí eu tô inscrito assim do nada E tomo um sustão É tenso, velho Vai sair de volta Ô, doido Ô, doido Ô, doido Essa babora aqui Ô, doido Doido, você ouvi não? O barulho do outro Ouvi, 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 ouvi Cadê você? Cadê? Ai, você tá aqui Ó, ó, ó Relaxa Ó, aqui é uma trilha, mano Vamos tentar seguir a trilha Porque, tipo, a gente vai pegando as migalhas, tá ligado? Ó, tem uma, tipo, uma casa aqui, ó Acho, ó É um bagulho pra gente subir Chega aqui Vamos subir, vamos subir Será que a arma tá lá? Talvez pode tá lá Pelo, doido Que isso? O monstro vai saber Desliguei Ferrou Ele sabe que a gente tá aqui agora Ferrou, doido Ferrou Caraca, mano Por que você foi ligar a luz, mano? Não foi eu, você que ligou Olha ele lá Ele tá ali, doido Ele tá ali Quer matar? Quer matar? Eita, pêlo Ó, Knight Que isso? Sobrevemos, sobrevemos, sobrevemos Ganhamos, ganhamos, ganhamos Uou, caramba Que susto, mano Não Morri Morri Eu vi Não Segundo round, hein Segundo round Agora vamos ver o que a gente Mano, aquele lá primeiro Eu tomei um susto no começo Mas depois foi safe, velho Quero ver se esse daqui vai ser um pouco mais assustador Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô te vendo, tô te vendo Ai, que susto, moleque Olha o rádio aqui Tá vendo o rádio? Eu achei, eu tô com ele Aqui é safe house Então não tem como ele vir aqui, mano Doido Deliga essa Doido Deliga a luz, doido Fechei 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 Tá de boa Aqui é safe Aqui é safe Tá de boa Tá de boa Não Ô, doido Eu tô ouvindo ele, doido Eu tô Ô, doido Opa Ai Ô, doido Sai Que isso, mano Mano Que isso, doido Mano Aqui não é safe, mano Calma, aqui não é safe, não, doido Porque tava safe Fudeu, abre, abre Ai, ele tá vindo por cima Abre a porta, doido Abre a porta, doido Corre Corre, doido Corri Eu tô morrendo Eu tô morrendo Ah, morri, véi Cara, doido Tava safe, doido Mentira Tô lascado, eu tô lascado Eu tô lascado Relaxa Mano, tava safe house, doido Que mentira, véi Doido, tô ouvindo Ele me viu Ele me viu Relaxa Corre muito, corre muito Corre muito, corre muito Sai, 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 sai Meu Deus Acho que eu consegui desvistar ele um pouco Mano, você foi pra colado Você lembra? Eita, peloido Tô ouvindo, doido Você morreu? Eita Não, não Não sou eu Ele tá matando alguém, doido Mano, ele tá farejando aqui muito perto, doido Eu tô na rua Eu tô na rua Aí Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui comigo Tá eu e mais um cara aqui, velho Aonde? Aí você aí, ó Ufa Vamos, vamos Tamo em três, doido Agora esse bicho pôr te vindo É, pôr te vindo, mano Agora a gente tem três aqui, velho Eu quero ver esse cara enfrentar nós Agora é o grupo do xantão Vem cá, mano Vem cá, vem cá Ele fica farejando, doido Talvez é só a nossa respiração Ó um carro aqui, doido Será que a pistola tá aqui? É, é esse carro que eu tinha visto Não, acho que não tá, não Caraca, aqui Ó, tem um em quatro agora, mano Ó, ó, ó Ó, ó Corre, tá atrás de nós, doido Tá atrás de nós Calma, calma Relaxa Tá ali, tá ali Põe atrás de um cara Põe atrás de um cara Relaxa, relaxa Cadê você, doido? Cadê você, doido? Ai! Meu Deus Tá aqui, doido Eu te vi, eu te vi Tô correndo Eu morri, doido Mano, o cara me pegou Mano, tá muito assustador, doido Ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Bula, bula, bula Bula, bula, boneco, lixo Boneco, lixo Não, velho Não, mano Não tem como, velho Então é esse o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Mano, tomei um surtinho aqui, velho Que eu não esperava Então é isso, mano Tinha meu buninho aqui O canal dele vai estar aí na descrição Ou no comentário fixado, velho Você pode ver que o moço Tá matando ali, velho Muito doideira, velho Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu e fui